Oração do Santo Rosário Então nesse momento de oração do Santo Rosário Na contemplação dos mistérios dolorosos Nós rezamos aqui direto da nossa casa No seminário Dom Vicente Zico Em Belém do Pará Nós queremos nos unir a você Para receber juntos as vossas intenções de oração E elevarmos a Deus pelas mãos da Virgem Maria As nossas intenções Então nós convidamos a você A já pegar o seu compêndio da Léxia Divina Na página 625 Para contemplarmos os mistérios E meditarmos também A partir das meditações do Papa Francisco Então vamos dar início A oração dos mistérios dolorosos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e separatado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgados os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoar-nos Ligar-nos O fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós O que mais precisarem O que mais precisarem Então queremos oferecer Este texto Pelo nosso Papa Francisco Por toda a igreja Por todo o clero Os diacocardeais Os bispos Os padres Também por todas as vocações Na nossa comunidade No mundo inteiro Também por toda essa situação De pandemia As pessoas que estão doentes Doficionais de saúde Também as dificuldades sociais A falta de emprego E tantas coisas E todos aqueles que nós carregamos No coração Também coloquem as suas intenções De ter isso junto conosco Para meditarmos Nos mistérios dolorosos Nós queremos também rezar Por toda a nossa comunidade Rezar pelos nossos fundadores Já com Jorge Irmã Rio José De nossa formadora geral Irmã Maria Sara Por todos os membros Da nossa comunidade de vida Mas também por todos os membros Da nossa comunidade de aliança No primeiro mistério doloroso Contemplamos A agonia de Jesus no horto Vigiai e orai Para não entrar em tentação Pois o Espírito está pronto Mas a carne é foda A valorização da consciência Está enraizada Na contemplação Do modo de agir Do Senhor É em sua própria consciência Que Jesus Num diálogo íntimo com o Pai Toma decisões Até as mais difíceis E dilacerantes Como a do Jardim das Odeleiras Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia Me dai hoje Perdoar as minhas ofensas Ação como o nosso Perdoamos a quem nos tem pedido Não deixeis cair A educação A livrada do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai para nós e convivemos a paz No segundo mistério nós contemplamos a flagelação de Jesus Quem me enviou está comigo Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada O amor do Senhor é maior do que todas as nossas contradições Fragilidades e mesquilícias Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere Portanto, quem acompanha é chamado a respeitar o mistério que cada pessoa possui Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas glórias entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas glórias entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Amém Jesus, perdoai-nos, ligar-nos do fogo do inferno Levai as armas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Amém conseguida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vossa No terceiro mistério nós contemplamos a coroação de espinhos Com efeito que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro E arruinar sua própria vida O discernimento requer um corso diante de si mesmo e do outro Jesus abre uma brecha que permite vislumbrar dois rostos O do Pai e do irmão Pois o que é que tem valor na vida? Quais são as riquezas que não desaparecem? Seguramente do hoje, o Senhor e o próximo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O tom nosso de cada dia me dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos queres pedir E não nos deixeis cair em oração Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, augai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Neste quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita seus vós, irmãs e as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita seus vós, irmãs e as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Óbvio, Jesus, perdoai-nos e dai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, por ser vida sem pecado, rogai por nós e recomemos a nós. Neste quinto mistério, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Deus amou tanto o mundo que entregou o Seu Filho único para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos salvos por Jesus, porque nos ama e não pode deixar de o fazer. Porque só o que se ama pode ser salvo. Só o que se abraça pode ser transformado. Trata-se do itinerário de acompanhamento e discernimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia que vai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que te ofendiam. E não nos deixeis cair do que ação, mas ligar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, ó Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas suas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais nos agradecermos, vos assalvamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salva. A vós, Bradão, nos agradados, filhos de é, a vós suspiramos gemendo e chorando neste bar de lágrimas. E, após a divagada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvirem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito ao fruto do vosso tempo, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos gêmeos das promessas de Cristo. Maria, Mãe do Verbo, rogai. São José, rogai. Nossos santos padroeiros, rogai. Nossos anjos da guarda, protegeram São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arconjo, defendem-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós queremos agradecer a você que esteve rezando esses mistérios dolorosos conosco. E nós convidamos você a continuar na nossa programação. Depois tem ainda os mistérios gloriosos. Tem muita programação ainda para você durante até o término desse dia. Nós continuamos a interceder por você nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade que nós enfrentamos. E conte sempre com as nossas orações. Estejamos sempre unidos a Cristo. Deus abençoe.